Um edital quer selecionar pessoas com deficiência que sejam servidores públicos federais para trabalhar na presidência da república. A meta é que até dezembro o Palácio do Planalto conte com 22 novos funcionários. Veja na reportagem de Mara Knup. O edital de chamada pública é para os servidores públicos federais com deficiência, já concursados, que estejam trabalhando em qualquer órgão e em qualquer estado e que queiram trabalhar na presidência da república. As inscrições vão até o dia 20 de outubro e podem ser feitas pela internet. O edital também está em linguagem de libras. O nosso pessoal toma uma iniciativa que nós gostamos muito, que é fazer o lançamento do edital também de forma inclusiva, usando num vídeo a linguagem de libras, dando um exemplo de como você pode, de fato, ampliar a comunicação e permitir que todas as pessoas interessadas possam saber dessa notícia e, naturalmente, se tiverem interesse, se inscreverem. No total, 4.500 servidores com deficiência trabalham na administração pública federal. É o caso de Solange. Ela trabalha na coordenação de ações de promoção da pessoa com deficiência na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A chamada pública faz parte do programa de inclusão de pessoas com deficiência na Presidência da República e envolve três etapas, inscrição e encaminhamento de currículos, a análise dos currículos pela comissão avaliadora e convocação dos selecionados. A expectativa da Secretaria-Geral da Presidência da República é que, até o final do ano, 22 novos servidores com deficiência comecem a trabalhar no Palácio do Planalto. Qualquer área está aberta à participação das pessoas e nós esperamos um número significativo de inscrições, porque é uma forma de simbólica e efetivamente a gente mostrar que o Brasil é um país cada vez mais preocupado com a inclusão social. E quem já faz parte dessa inclusão, superando cada barreira no caminho, sabe que pode fazer a diferença. Eu posso ajudar a planejar, eu posso ajudar a pensar, eu posso ajudar a ouvir o que vem das cidades, dos estados e, de alguma forma, na história futura, vai estar a minha ação lá. Então, para mim, isso é tudo.